Nem convençaste essa ocola, com o lápis o querido Nem convençaste essa ocola, com o lápis o querido O meto me dar nas avicinadas, do metê de anel O meto me dar, com o visto nasceu, nega vai não, não vai lá vai Pode lá, pra lá, pra lá, pra lá O de lá, pra lá, pra lá, pra lá E no mar de Unido, o de lá, pra lá Nem convençaste essa ocola, nega vai não, não vai lá Hoje a divina vai te ardeu, amacala, camota, vai O de lá, pra lá, pra lá, pra lá O de lá, pra lá, pra lá O de lá, pra lá, pra lá, pra lá A cairazinha, a cairazinha preta O de lá, pra lá, pra lá O de lá, pra lá, pra lá O de lá, pra lá, pra lá